Deputada Eliane Novaes, um projeto de lei dando entrada da Assembleia para ressarcir servidores, para criar uma espécie de revista para o pessoal do consignado, é isso mesmo? Olha, hoje nós estamos aqui entregando esse projeto de grande relevância para o servidor público estadual, que eu estou entendendo como um plano de enfrentamento para a recuperação da vida financeira dos servidores. Esse projeto foi construído juntamente com todos os servidores, as suas entidades representativas, e hoje nós estamos apresentando na Assembleia Legislativa para que o governo assuma a assunção da dívida do servidor público estadual. E aí sim, a partir daí, nós vamos ter que dar condições a esse servidor que ganhe o mínimo possível, ter um plano para a recuperação da sua vida financeira. Então é nesse sentido que a gente apresenta aqui junto ao FASPEC, junto à SEC, junto a diversas entidades representativas que construíram e que o nosso mandato está entrando na Assembleia Legislativa, para que, a partir disso, o diálogo seja aberto com o servidor, através do governo do Estado do Ceará, e nessa reunião que vai ter logo mais à tarde, o governador, então, assuma isso como uma alternativa para a recuperação da vida dos servidores. Portanto, nós apelamos aqui, a base aliada que tanto quer agora discutir, não queria antes, mas quer agora, que nos ajude a aprovar esse projeto de relevância para o servidor público estadual. É um projeto de indicação, não é isso? Isso. E a senhora acha que a maioria está convencida de que o negócio do consignado é feio mesmo, dá para apoiar, porque a maioria é governista. Olha, nós como parlamentares, primeiro de tudo, assinamos a CPI. A CPI seria o caminho ideal para a gente ter as informações precisas. Mas a CPI, até agora, só temos sete assinaturas. Portanto, a gente entende que, nesse momento, o governo podia se isentar disso. O quê? Fazer com que afastasse o Ariel do Pinho, secretário de governo, que, para apresentar sua isenção, o governo afastaria. O gênero dele é o da prova. Logicamente, e aí a transparência pública para o governador que se diz socialista seria o melhor caminho ao afastamento, nesse momento, do Ariel do Pinho, que não tem espírito público, não tem espírito público. Porque se tivesse espírito público, os servidores não estariam num grande grau de endividamento por conta desse contrato com a ABC, que foi contratada a partir de 2009. Obrigado.